Um, dois, três e vai. Pode ir. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o balanço de emprego no primeiro semestre. Você sabe, divulgamos o Caged do mês de junho, fechando o primeiro semestre, total de 1.023.540 novos postos de trabalho, portanto, um número extremamente positivo no primeiro semestre. É evidente que esse número positivo poderia ser melhor ainda, não fosse a imaturidade, a irresponsabilidade, não sei até como qualificar a postura do Banco Central. Isso não poderia ser 1.200.000, 1.300.000, enfim. Mas é um primeiro semestre muito positivo desse nosso governo, liderado pelo presidente Lula, que vem fazendo a grande diferença, as transformações, as medidas emergenciais, assim como o Bolsa Família, o Bolsa Família vigorado, assim como as ações para gerar emprego de qualidade, assim como a retomada das obras, das obras paradas que nós herdamos, assim como as reformas, seja o arcabouço, a reforma tributária, o conjunto das ações que nós estamos fazendo no nosso governo. E vem aí o Minha Casa Minha Vida, vem aí o PAC, portanto, uma grande expectativa para o segundo semestre, só espero que o Banco Central não continue atrapalhando. Aquele abraço.